Eu sei que é você, alô, 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 rapaziada Hoje o nível sai do meu camarada Alô, rapaziada, hoje o nível sai do meu camarada Gente considerada, com a tigreira pesada Na roda de sangue é o meu pós-chegada O dinheiro da terra é subindo todo serrado Alô, pagode pra gente, sai do meu caminho Eia, 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 barroa do navio Feito valvo e ajudar, eia, eia, eia Então, parabéns hoje, eu vou te desejar Amém, Amém-Gerval! Parabéns pra você Muito zéio de vida, Alé Felicidades, felicidades Parabéns! Parabéns pra você Essa lágrima Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Reno A CIDADE NO BRASIL